Esse texto traz medidas importantes rumo à modernização da gestão dos clubes de futebol, inspirado em boas práticas da governança empresarial, inspirado em clubes europeus. Então, nós estamos num caminho de mudar a realidade dos clubes que sempre estão envolvidos numa situação de dívida, uma situação de dificuldade financeira. Então, a Provisória alinha essa questão, promovendo um financiamento de até 240 meses, ou seja, tem 20 anos, para que os clubes possam buscar essa regularização. E, em contrapartida, não vai poder atrasar salário, os clubes vão ter que adotar uma postura transparente e íntegra? Justamente é esse o objetivo, que os clubes publiquem seus balanços contábeis, seus demonstrativos financeiros, que não atrasem salários e que a gente possa efetivamente ter um futebol mais profissionalizado. A ideia é que o texto seja assinado amanhã pela presidenta e já publicado na sexta-feira e já começa a valer assim na publicação? A previsão é que realmente a presidenta faça assinatura amanhã no lançamento da medida provisória e que na sexta-feira ele seja publicado para que tenha validade imediata.